As pedras mágicas são relíquias sagradas que mantêm o equilíbrio do mundo. Um dia um bandido roubou as pedras mágicas e o mundo desceu ao caos. Você pode recuperar as pedras mágicas? Será? E aí galera, ninguém faz jogos de games e hoje eu estou apresentando mais um vídeo no canal. Hoje eu apresento para vocês um novo jogo chamado Souls Knights, que é um jogo basicamente de sobreviver, atirar nos bichos e matar eles. É ternamente isso. O meu objetivo no jogo é chegar ao chefão, mas se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo, se inscrevam no meu canal, deixem um like e botem os comentários se vocês quiserem outros jogos. Ok? E é só isso. Eu só vou matar os bichos mesmo, porque eu sou assassino. E tanto faz, isso aqui é só um tutorial mesmo para eu saber as coisas. Se está sem energia, pode mudar para o ataque corpo a corpo, tá? Machete? Não, peraí. Pronto. Eu sou melhor assim com a machete. Vem cá, vem. Vem. Ixi. Matei, boa. Pronto. Mata aí, você daqui. Vou matar todos vocês. Pronto. Mas eu vou pular uma parte do vídeo porque, tipo, vai ficar meio entediante. Eu quero que a cena do... É... Do chefão seja melhor do que o vídeo inteiro. Então eu vou tentar me esforçar um pouco. Congelei, congela, 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 congela e congela. Pronto. Isso daqui é só o tutorial mesmo. Não vou precisar de muita coisa, literalmente. Saber. Tem que tocar, né? Tá. Ui, eu vou matar todos vocês. Vamos logo. Eu vou jogar duas partes dessa e eu vou logo pular pro chefão porque, tipo... É chato pra caramba passar essas fases. Pronto. Ai, fui congelado. Que merda. Pera. Não. Pronto. Matei. Vamos pra esse lado logo. Ah, adorar estátuas. Eu não gosto de adorar estátuas. Tá. Isso daqui é ótimo. Vamos jogar. Ah, velho. Qual é? Isso é muito merda. Pronto. Pronto. Agora eu vou descer porque lá deve ter coisa muito boa. Pega fogo. Morreu. Morreu. Uma buzina. Quê? Tá, a buzina é melhor. Daí na próxima já pulo pro... Pulo pro... Não, daqui a duas eu vou pular pro chefão. Nossa, tô gaguejando muito. Nossa, nem vi. Ah, imune a fogo. Então vai ser bom. Vamos descer. Vai ser ótimo. Pera. Não. 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 Ah, já matei. Nem foi tão difícil. Meu Deus. É muita gente. É muita gente. Pera. 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 É muita gente. Pronto. Consegui. Blaster. Tá, isso daqui é melhor. Não, não. É melhor a buzina mesmo. Quebrar isso daqui. Vamos pegar a arma que tá aqui. Basketball. Ah, vou ficar com essa. Esse daqui é melhor. Vou jogar basquete. Uou. Logo eu vou mais uma. Até a gente ir pro chefão. Será que eu vou tomar uma música de fundo? Não sei. Esse é o problema. Pera. Não. Basketball. Muita bola. Meu Deus. Pera. Joga a bola. Joga a bola. Joga a bola. Joga a bola. Muita bola. Muita bola. Não. Joga a bola. Joga a bola. É muita bola. O que é isso? Ah, não, velho. Isso aqui é uma merda. Eu prefiro a bola mesmo. Vou descer. Quero. Eu tô montado num touro. Peraí, um touro? É um javali, seus burros. Não, eu prefiro a bola mesmo. Eu tenho uma montaria. Eu tenho uma montaria. Tá, eu não posso deixar ele não dar nem muito dano. Então, eu vou. Pronto. Tá melhor agora. Agora eu vou atacar vocês. Não, meu javali. Meu animal, porque ele não entrou? Eu odeio vocês. Nossa, travando muito, hein? Ai, ai, ai. Pera. Pera. Vamos seguir. Pega a poção. Peraí. Um javali. Vem cá. Vem cá. Tá, gente. Eu vou já pular pra parte que... Eu vou lutar contra o chefão. Eu só vou escolher a habilidade aqui. Vamos ver se é essa daqui. E eu já volto. Pronto, galerinha. Eu consegui chegar no chefão. Literalmente. Vai ser a última parte do vídeo, porque... Agora os meus vídeos vão ser de seis minutos. Ah, vamos trazer esse cara. Os vídeos agora vão ser de seis minutos, sete, por aí. Porque, tipo... Demora muito pra fazer meus vídeos. Eu sei que vocês não estão assistindo. Eu sei. Eu estou olhando vocês. Mas vai ser assim mesmo. Eu vou matar só o chefão e pronto. Meu Deus. É muita gente. Pronto. Matei. Tá. Esse aqui vai ser melhor. Pronto. Agora. O momento do chefe final. Quem vai ser? Quem vai ser? Deixa nos comentários. Caranguejo dourado. Ah, não. Espera. 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 Não. Não. Espera um pouquinho. Não. Quebrar logo. Meu Deus. Meu Deus. Vai ser muito difícil derrotá-lo. Espera. Não. Caranguejo. Bonzinho. Caranguejo. Bonzinho. Pronto. Ah, não. Eu não preciso da vida agora. Não. Vou ter que ir na pistolinha velha. Vai ser muito difícil derrotá-lo. Eu não estou adequado para isso. Ah. Espera. Ai. Não. Não. Esconde. Não. Você não vai me atacar. Não. Meu Deus. Ai. Eu fui atingido. Mas eu vou renascer. Seu filho da puta. Ah. Não pode xingar no vídeo. Mas eu vou te matar. Volta aqui. Eu não posso perder. Não. 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 Não vou perder. Peguei. Vou te matar agora. Vem. Você vai morrer. Você está se curando. É isso que eu estou vendo. Você vai morrer. Você vai morrer. Não. 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 Não posso morrer. Não. Seu filho da mamãe. É isso que eu estou. É isso que eu estou. Eu não me sinto mais bem. Eu tenho até propaganda. Não. Eu estava ganhando. É isso galerinha. Espero que vocês tenham gostado da minha vitória. De ter chegado. Mas ter perdido ao mesmo tempo. Se vocês quiserem mais uma batalha de chefão frustrante. Deixe nos comentários. E vai ser isso. Tchau. Tchau.